Amooooooor! Por que vo... Ah, ele vai me deixar sozinho, cara! Help me! Socorro, rapaz! Help me! Por que socorro, meu parceiro? Se eu tô indo aqui, cara! Help me! Help me! Mas se o cara falar harpa de novo, eu vou ficar muito f***. Uuuuuuuuh! Olha, aqui, ó. Valeu, Isaac, pelo sub-zama, parceiro. Tamo chutei... Valeu, mano. Habla! Habla! Falaste? Oi? Joi, isso, isso? Morreste, caíste, morreste. Muy fácil. Muy easy. Você tá me xingando ou tá me elogiando? Me fala. Ai, Jesus do céu. Chega com o papo reto, chega com as verdades, velho. Bafo de garganta, não esquece a marmita, não. Não, Wander. Vai parte Wander. Brasil. Ah? Você é argentino? Não, paraguai. Estou falando em Guarandino, mano. Ah, paraguai. Não, 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 não. O coração demora muito. Vou salvar aqui. Não, 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 não. Valeu, valeu. A mim me agarraram entre 10 e 12. Me agarraram. Me rodearam todo e me mataram. Ah, pois senão que... É, o que tu achas dos brasilinos? Bueno ou ruim? Você é um dos hackers, logo. Não. Consegui. Escrição a nossa carreira. É muito que estamos locks. Um outro, o outro, um outro! 1. P postedimin... Ih, eu te disse queeledem é só um hacker, moleque! Queus. De muito peço, peço, peço... Eu tenho. E aí outro, e aí outro Há circulação, há circulação Acá vindo, aqui vindo Não, não, não tem, vou comprar gelo Vou comprar gelito, gelito Não, aqui se estão dando, mena Gelo, gelito Onde estão? É 330 330 E mira Acá está, que estão Muito bom Tomamos muitos tiros Que não tem para agora Não, não tem Sim, muito bom Quem está onde? Aí, direita Aí, direita Anda, rei, desiste, não, mané Encerra-te na parede Espera aí, espera aí Tem gente da brasileira, ou não? Oh, graças, meu rei Graças, graças, graças Muito bom, muito bem Quero ver quanto eu sou bom Ah, sou bom um pouquinho Estou na segunda do dia É, um pouquinho De... Sena mira Ainda Daqui a pouquinho Estarei dando Muitas capas Capas do tiro E headshot Ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uno Perdo que outro Estáis Ou a... Entra de gelo Ou não Não sei, né Habla um pouquinho Não Que senso, né, família É a senso dos deuses, tá Outro corre, eu acho que era o outro que tava lá em cima Não sei não Bom dia, Cássia Galera, pra quem falava aí que eu só jogava de Sniper, que não sei o que Aí, ó, tá vendo? Pega esse acentão Pega esse acentão Tá vendo? Quem lembra, quem falava, você postava vídeo no canal Todo dia Quê? Eu quero matar um Star aqui Eu tenho uma chica agora Estou bem? Estou bem Estou bem aqui Agora há um dos BSS Vem aqui Vem aqui É, eu tô piando aí, vem da louca Amigo, vem abrir aqui, amigo Vai cá Estou aí, sim Tomando a cara já Porque o pai aqui é bom, hein Parabéns Parabéns Tá meado Querem runear? Ah, não Matei outro Ah, eu preciso de alguma ajuda O cara acabou com o meu colete Sorte que eu não tinha Lá em cima Lá em cima Ajuda, amigo No Mata Desses cantos Desses cantos Podem matar ele Matou Ou não? Ah, já matou Sapeito 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 Nossa Um kit, acabou o kit, eu acho que também lá de cima, né? Não, 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 não E aí 14 Estão matando Loco Vem aí Uh Muito bom, brasileiro Buenas 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 4 vivos Conquistar Me a partir ou não? É algo mais gostoso 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 Todo mundo! Me pinta como guarda, pô! Muito bom! Cuidados do mundo! Ai, ai! Apenas 18 Kiss! 18, uma data de razão. Ave Maria, doido! Tchau! Tchau! Tchau!